A partir desta semana, as empresas interessadas em oferecer o Vale Cultura aos funcionários já podem se cadastrar para participar do programa do Ministério da Cultura. Qualquer pessoa jurídica com trabalhadores com carteira assinada pode participar do programa. O Vale Cultura é um benefício de R$ 50,00 mensais para que trabalhadores possam ter acesso a bens culturais, como livros, CDs, ingressos para cinemas, peças, espetáculos e exposições, além de cursos de formação cultural. A coisa que eu mais gosto de fazer é cinema, teatro e livro. Nós precisamos de ler bastante para adquirirmos cultura. Qualquer pessoa jurídica que empregue trabalhadores com carteira assinada pode participar do Vale Cultura. E as empresas têm de oferecer o benefício prioritariamente para os trabalhadores com rendas baixa e média, aqueles que ganham até cinco salários mínimos. Se a empresa quiser, ela pode oferecer o benefício para todo o quadro de funcionários, mas deve ofertar primeiro aos trabalhadores com os menores salários. O programa vai funcionar nos moldes do Vale Alimentação, por exemplo. Com o cartão pré-pago, o trabalhador pode utilizar o crédito para adquirir produtos culturais no valor do benefício, usar para complementar o valor do produto cultural ou deixar acumular créditos. A cada mesa, a recarga é feita sem a necessidade de solicitação. E os créditos não têm data de validade. Agora, o empresário escolhe o cartão de crédito que ele quer que seja a sua bandeira. E aí, ele credencia os seus funcionários, distribuiu aquele cartão de crédito de R$ 50,00 para os seus funcionários e o funcionário passa a usufruir tudo o que a cultura tem de bom. Como incentivo às empresas que aderirem ao Vale Cultura, será possível deduzir até 1% do imposto de renda para abater as despesas com o benefício. Outra vantagem é que o valor do benefício não será tributado com encargos sociais e nem terá natureza salarial. Mais informações no site do Ministério da Cultura.